Alex, estima o canal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, ano novo! Ano novo, vida nova, invenção, tudo maravilhindo nas nossas vidas. Que esse ano seja melhor que o ano passado, né? Pra todos nós, porque tá complicado, gente. O ano passado foi complicado, foi complexo. Mas a gente conseguiu passar. E aí, galera, eu quero desejar um feliz ano novo pra todos. Que Deus abençoe todo mundo. Me abençoe, desculpa a minha cara, nem me arrumei pra falar, porque eu tô na minha casa e eu sou muito simples, humilde. Então a gente vai mostrar as espinhas sim, porque nós é desses e nós é desses. É isso, galera. Eu espero que esse ano seja melhor que o outro, igual eu tinha dito. E que nós possamos voltar a nossa vida normal, que acabe logo essa pandemia. E que se Deus quiser, vai dar muita luz pra cada um de nós. Tá bom? Quero mandar um beijo pra todos os inscritos. E até o próximo vídeo, gente. Desse ano. Uhul! É isso. Beijo pra vocês. Tchau! 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 Tchau.